Está namorado, fica 2, 3 semanas sem falar contigo, lhe mata passear! E depois de fazer isso, o próximo que vier, cometer mesmo erro, você vai terminar. O próximo que vier novamente, cometer mesmo erro, você vai terminar. Tens que aprender uma coisa. Tu tens que saber lutar para salvar sua relação. Comportamento desses são para pessoas sem maturações que não lutam para salvar uma relação. Por quê? O orgulho mais orgulho é o bela separação. Se ele há 2 semanas, 3 semanas não liga para ti, por que você não ligou? Se ele não manda mensagem, por que você não manda mensagem? Você nunca pôde deixar o orgulho crescer em seu coração. Você não é ele. Tem que te mostrar algo diferente. Você tem que mostrar que está interessado nessa relação. Você não depende simplesmente da chamada dele para você fazer o mesmo. Que você não depende somente da excemença dele para você fazer o mesmo. Você tem que mostrar maturidade de uma relação. Se ele não liga, liga você. Se ele não te procura, procure você. Tem que entender isso. O comportamento de se ele não liga, eu também não ligo. Você já estragar a relação. E o próximo que vier, você vai fazer a mesma coisa. Até assim sucessivamente. E onde você vai chegar? Orgulho mais orgulho é igual a separação. Orgulho mais orgulho é igual a separação.